Tá gravando pessoal, eu sou bem fora da casinha, só sei andar de bicicleta, mal é malo, tá? Então isso aqui com campeão, qual é a categoria? E4, E4 Lite E4 Lite, o que? Quem é E4 Lite? Pra nós que estamos um pouco leigos aqui Categorias nacional, até 28 cavalos 28 cavalos que valem quantas cilindradas? 230, CCF, até CRF, né? Acima de 230 já E4 Pro Corre com motor Honda Honda E o amigo aqui? Categoria E1 E1, o que que é a categoria? São motos importados até 250 cilindrados 250, qual é a Honda também? Isso, eu como de Honda Legal, teu nome como é que é? Pablo Pablo E? Flavinho Volpe Flavinho Volpe Qual a emoção de estar em Itabema na nossa pista? É boa a pista de Itabema? Top Top? Muito Como é que é? Molhada, seca, como é que funciona melhor? Pois é, hoje o dia estava um pouco pior que o Honda, que é, chugou um pouco hoje mais cedo E é bem diferente do nosso terreno, na verdade Sim Lá chove bem, mas é tão liso igual a gente Eu gostei e vi que chama atenção é a categoria freestyle, né? O pessoal sobe em cima, tinha o francês, qual é a tua com o francês? Quem é melhor, a tua ou o francês? O francês é... É pancada? O cara é um episódio, então é uma pessoa de luxo ali, bacana Legal Acho que tem vários títulos aí na bagagem, né? A gente também tem vários títulos, mas a gente se dedicando no dia a dia pra conseguir fazer o máximo possível pra chegar também ao topo do ranking nacional E a praia de Itabema, o que você achou, Paulo? É bom? Dá pra dar um mergulho? Foi hoje? Não fui hoje, não, na verdade, dessa vez eu não tive como vir pra ir na praia, né? Porque eu comeria demais, mas eu já estive aqui quatro anos seguidos, né? E é muito bacana Então, você vê essas imagens que a gente fez agora e todo o evento no site é uamuitapema.com.br Tem Facebook, tem Instagram Parabéns pra vocês, espero o retorno todos os anos aí, vem ter competição, né? Tá vendo? Não, 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 não. Não, não.